Música 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 E aí E o que eu quero dizer é o que eu quero dizer? Eu vou dizer te acaso nas suas vidas E o que eu quero dizer é o que eu quero dizer? O que você tem? Isso é melhor Eu sei se lhe derrubar, derrubar Eu vou teus golpes e morir, derrubar Eu sei que eu vou apagar, derrubar Eu vou teus ver, derrubar O que é o que é o que é o que é? Para que você se desvanecer Nesse lugar onde você se desvanecer Dê-lo, que eu não me engano Mas em dia, que eu não me engano Para que você se desvanecer Você vai ter queixar seu pôr E aí eu vou dar o seu controle Mas é para o meu lado, não é para o meu Você vai ter queixar seu pôr O que é isso? A CIDADE NO BRASIL Luz, Luz, Luz Luz, Luz Luz, Luz Luz, Luz Luz, Luz 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 Não está me sozinha, não está me sozinha Não está me sozinha, não está me sozinha Querendo se livrar, é o seu lado direito For, está me sozinha, não está me sozinha Não está me sozinha Não está me sozinha Você não quer me apasioner Não está me sozinha Camarão Akira... ...byzidade. Chirai a amizadeira isto de pobreza. Cumprindo-se do peito em que pode ser. E tinta-nos a rastar aqui no time away Te humilha que saque no seu destino E tinta-a Tinta-a riscó 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 O que é isso? Pra mim, se pois quer-sumir do bem, a todo Realmente não tem o que essa Que não a ser, que não se derruda Não se derruda, que não há mais Tuve que é o que? O sol e rua Isso é o que aconteça Você quer sempre Tuve que é o que você gosta Porque morra ensinará A ridurda a ser Por que você pudera apagar? Por que você pudera apagar? Porém? 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Música Música Inscreva-se no canal A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.